Olá sobrevivente, Highlander, Flores de Lotus, Guerreiros e Guerreiras, vou responder uma pergunta do quadro Responde em Virgínia e essa pergunta diz assim Virgínia, narcisistas reconhecem outros narcisistas? Você acha que um narcisista, sua mãe narcisista ou seu parceiro narcisista, ele reconhece outra pessoa que tenha também o transtorno de personalidade narcisista? É sobre isso que eu vou falar, já dá aquele like maneiro, aquele like legal para ajudar no crescimento do canal, para ajudar a divulgar o transtorno de personalidade narcisista, para divulgar o transtorno de personalidade narcisista que acometem as mães, né? E assim quem sabe libertar vítimas de seus cativeiros emocionais e também físicos, aproveita também para me seguir lá no Instagram virginia.coz e entrar no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição para você. Bem, narcisistas conseguem sim reconhecer outros narcisistas, mas eles não sabem, não tem consciência, claro, não todos, né? A maioria não tem consciência do que é o narcisismo, mas identifica o outro como uma pessoa ruim. Ah, fulano de tal é ruim, aquele lá é ruim igual a família dele, fulano de tal é ruim igual o pai, é ruim igual os parentes. As mães, elas identificam as mães narcisistas ou os narcisistas identificam outras pessoas ruins, mas a maioria não sabe o que é o narcisismo, né? Porque já sabemos, não é divulgado. As mães narcisistas que são psicólogas, que têm um conhecimento do que é o narcisismo, ou as mães narcisistas que são professoras de faculdade de psicologia, porque tem, já chegou caso para mim, médicas, psiquiatras, que também tem aluna que a mãe é psiquiatra e é narcisista. Tem três alunas que a mãe é psicóloga, tem uma aluna que a mãe, além de psicóloga, também é terapeuta de constelação familiar. Então, essas que têm conhecimento da saúde mental, elas sabem, sim, o que é o narcisismo, mas elas não enxergam nelas, enxergam nas outras. Podem identificar, sim, outras pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, uma vez, eu conversei com uma pessoa que até então eu não sabia que era narcisista, não sabia, e contei a minha história. Depois eu descobri que essa pessoa era narcisista, e eu contei como que eram as características de uma mãe narcisista, e ela disse, fui criada por uma tia narcisista. Então, elas identificam, se elas conhecem, elas identificam outras pessoas, mas elas não identificam elas mesmas, né? Obviamente que não, todo mundo é ruim, né? Só elas que são boas, só elas que possuem empatia, só elas que ajudam os outros. Então, quando você diz assim, ah, o narcisista não tem empatia, elas dizem, mas eu tenho, eu ajudo fulano, eu emprestei meu cartão para ciclano, eu compro as coisas para minha filha, dou presente para os meus netos, então empatia eu tenho. Um, vamos ver o próximo tópico. Senso de grandiosidade, não, eu não tenho senso de grandiosidade, não, pelo contrário, né? Fulano de tal que se acha a melhor pessoa do mundo, eu não, eu sou humilde, eu não sofro desse problema, não. Ah, tá, utiliza as pessoas como objetos, né? Se for preciso utilizar as pessoas para subir um degrau, exploração das pessoas, eu explorar? Como eu ajudo no sopão da igreja, né? Eu trego sopa para os moradores de rua na madrugada, como que eu usurpo os outros? Eu não. O mundo é só dos mais espertos, né? Algumas dizem isso. Então, elas não identificam nelas, elas identificam nos outros. E identificam mesmo. Minha mãe narcisista, quando eu tinha contato com ela, que ela morava mais perto ainda da minha casa, ela dizia que a vizinha do lado, né? Era uma senhora, falava, fulano é ruim, 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 ruim. Essa aí é ruim. Fulano é ruim. Olha só. Passaram, isso foi em 2011. 2011, 2011, passaram-se 10 anos, a neta dessa mulher que ela diz que é ruim, me procurou. E diz, né? E pelo visto, ela é narcisista. E a avó também é. Essa mulher que a minha mãe dizia, essa fulana é ruim. Essa fulana é ruim. Entende? Então, ela já identificava que a mulher era ruim. Claro, não sabia que era o narcisismo, né? Mas já identificava que ela era ruim. E realmente, pelo que a neta conta, a avó é narcisista, a mãe é narcisista, o pai divorciou, porque a mãe é narcisista, o pai tem esse conhecimento, né? E falou, realmente, a sua mãe é narcisista. Então, olha, 10 anos atrás isso, ó. E a minha mãe tinha reconhecido essa senhora. De que ela era ruim, fulana é ruim. Então, eles identificam, mas, independente de serem pessoas que eles identificam como ruins ou boas, se for benéfico para elas, de alguma forma, ter amizade com essas pessoas, não importa se a pessoa é ruim ou é boa. Tanto faz. Se for beneficiá-la de alguma forma, então, ela poderia falar mal dessa senhora. Ih, falar que é ruim, que é ruim, que é ruim. Caso precisasse dela pra algo, iria ficar lá cheirando, né? O traseiro dela pro chão do saco. Porque é assim que narcisistas agem. Falam, 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 falam mal. Identificam que são pessoas ruins, mas se precisam pra manipular uma pessoa, uma situação. Elas se alinham a qualquer tipo de... Se alinham a qualquer tipo de... A qualquer tipo de pessoa. Seja pessoa boa, não boa, perversa, cruel, psicopata, pedófilos. O que for conveniente para elas. Para elas continuarem executando seus planos perversos ou com as suas máscaras de quê? De normalidade. Então, sim, narcisistas identificam outros como pessoas ruins. Boas, é... Pessoas com transtorno, só se eles tiverem conhecimento do transtorno. Aí eles apontam o dedo. Fulano é narcisista. Fulano é narcisista. E essas que têm conhecimento, e aí que elas usam mesmo para manipular a... Se você coloca... Se elas entendem o que é narcisismo e você coloca bordas e limites, elas dizem, fulano é narcisista porque foi grosso comigo, porque foi grosseira comigo. Ora essas. Ora essa, eu vou deixar que me trate de qualquer jeito? Não vou colocar minhas bordas e limites? Claro que eu vou. Vou me defender. Aí a sua defesa para eles, se eles já têm conhecimento que é narcisismo, você é narcisista. Você é narcisista igual a sua mãe, como eu já vi aqui, gente desaforada, que acha que eu tenho que engolir tudo que dizem e tem que fazer conforme as pessoas acham que eu tenho que fazer. Que eu tenho que falar disso, que eu não posso falar disso aqui. Querem me empurrar. Não a opinião, a crítica deles. Essas pessoas vêm criticar e acham que eu não posso. Tem que ficar de boquinha fechada e engolir tudo, como se eu fosse aterro sanitário. Eu não sou aterro sanitário nem da minha mãe, que dirá desconhecido na internet. Se eu reajo, você é narcisista. Você é narcisista igual a sua mãe. Então quem tem um conhecimento, pode usar para manipular. Principalmente quando você coloca bordas e limites. Principalmente quando você fala, ei, meu filho, aqui não. Não vem cantar de galo aqui comigo, não. Porque aqui quem manda sou eu. Eles vão e apontam o dedo para você. Você só não é narcisista, você só é uma pessoa boa se você aceita humilhação, se você aceita ofensa, xingamento de boca fechada. Sabe como uma lata de lixo? E eles vão jogando, vão jogando, jogando, jogando. Aí você engole, engole. Aí você é pessoa boa, né? Agora se você reage, ataques, você é narcisista igual a sua mãe. Então tem pessoas que têm o conhecimento, tem psicólogas que têm o conhecimento que é narcisismo, utilizam, e uma dessas alunas já falou que a mãe disse quem é narcisista é você, porque você que é egoísta da história. Então elas podem manipular. Eu conheço uma vítima aqui da minha cidade também, que ela é estudante de psicologia. A mãe dela agora já deve ter até terminado a faculdade de psicologia e que ela utilizava várias coisas da psicologia para manipular essa filha. Várias. Surreal, assim, o que essa moça me contava. Surreal, gente. Surreal. Dava diagnóstico para ela de tudo. De narcisista, de perversão. Tudo para se desculpar das surras que ela dava na filha. E a filha, que pessoa maravilhosa. Nova, moça. Então, eles utilizam desconhecimento para manipular e elas, sim, reconhecem quando outra pessoa é ruim e às vezes até se aliam propositalmente, né? Por isso que tem muitos casamentos de narcisistas com psicopatas, né? Por que será? Por quê? Um é cúmplice do outro. Quero convidar você para assistir a aula virada da prosperidade. Você que está passando por dificuldade financeira. Você que está sentindo a sua vida profissional travada. É hora de desbloquear essas crenças que você tem a respeito de si mesmo. A respeito da sua vida financeira. Culpas que foram internalizadas que você não faz nem ideia. Quando você executar o exercício dessa aula 100% gratuita. Você vai entender tudo que eu estou falando. Vai desbloquear e a sua vida financeira vai prosperar. Então, clica aqui, ó. É o terceiro link aqui da descrição. Vou deixar nos comentários também para você assistir essa aula e tocar a sua vida financeira para frente. Porque é o que você merece. Você que é guerreiro e você que é flor de lótus. Tá bem, meus queridos? Nos encontramos novamente. Se você quer enviar sua pergunta, me segue lá no Instagram. Tem a página do Facebook. Vamos nos falando. E até o próximo vídeo. Um abraço para você. Tchau, tchau.